Bom dia, boa tarde, boa noite meus seguidores, quero deixar meu abraço aí para nosso amigo Flávio, nosso amigo Deison, tamo junto aí Flávio, se tu não for inscrito, se a tua família não for inscrito aí Flávio, compartilha o vídeo aí para que você se inscreva no canal aí, ajuda o canal Flávio, crescer aí, tamo junto aí meu filho, um abração de coração, pessoal, como que eu falo aqui pessoal, bastante interessante e importante para cada um de nós pessoal, hoje dia 7 de setembro pessoal, vocês vão ver aí a passeata que tem aí sobre o Jair Bolsonaro pessoal, vocês já abriram a cabeça, vocês já meditaram, vocês já pensaram alguma coisa, eu acho que não pessoal, a população está tudo assim ó, índio voltando, índio beleza pessoal, não precisa saber o que fazer a população, tanto a juventude, tanto a pessoa a pessoa de idade, o que eu quero falar aqui pessoal, o mais interessante é sobre o Jair Bolsonaro, como é que você, eu, nós, nós é salariado, então nós somos salariado pessoal, nós se levantando de quatro e meia, cinco horas madrugada, eu conheço gente que se levanta de três horas para ir trabalhar, ser salariado, e vai pegar o seu voto, vai dar a Jair Bolsonaro, me explica só, vai dar o seu voto a Jair Bolsonaro, e outra, é, você já viu quanto é o litro de gasolina? é sete reais, você viu quanto é o que de shark, é sessenta, esse meio agora, a sua quantidade de energia vai vir com, hoje já vai vir com aumento, já vai vir com aumento meu filho, sua quantidade de energia, e você vai pegar seu voto a Jair Bolsonaro, você vai pegar seu voto, vai dar a Lula, a Lula presidente, você vai pegar seu voto, vai dar a Silvia Malafaia, você vai dar seu voto, rapaz, não faça isso não, presta atenção, peça a Deus sabedoria, e o que é que eu vou fazer, eu vou dar meu voto a quem, sabe o que você faz? Você não vota, eu mesmo, eu já estou decidido, entendeu, já estou decidido, se eu tivesse de voltar, se eu tivesse de voltar ao meu voto, se eu tivesse de dar meu voto, eu ia dar a Lula, porque eu vi que Lula, ele vai tocar dentro do perito de Lula, não importa o que ele fez, pessoal, não importa o que ele fez, talvez, alguém tenha, não, mas ele roubou não, 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 não parecia com ele de Deus, Lula foi uma pessoa que botou comida na mesa do pobre, acaba que não tinha um carro, hoje ele tem, acaba que não tinha uma moto, hoje ele tem, acaba que não tinha uma casa, hoje ele tem duas, três, em tempo de Lula, acaba que não era profissional, ele hoje é profissional, na época de Lula, entendeu, pessoal? Isso aí, o que o brasileiro quer, pessoal, o que é que o brasileiro quer, é comida na nossa mesa, pessoal. Nós queremos comida na nossa mesa. E o Jair Bolsonaro está fechando as portas pelos quatro cantos, mas Deus é maior. Entendeu? Deus é maior em nossa vida. Entendeu? Deus é maior em nossa vida. E você vai pegar seu voto para dar a Jair Bolsonaro ainda, pessoal. Não faça isso, não. Não tem de misericórdia. Preste atenção no que você está fazendo. Dê valor ao seu voto. Um de dauna lá. Vota nulo. Já está certo. Vota nulo. Não conta ninguinhão. Você fica tranquila. O país pode não estar se reclamando. Porque se você dá seu voto. Eu estou dizendo a você hoje, Marques. Se você dá seu voto a Jair Bolsonaro e chegar. Que me conhece aí. Venha conversar comigo. Besteira comigo. Eu vou dizer a verdade a ele. Dê seu voto a Jair Bolsonaro. Dê seu voto a Lula. Dê seu voto a Sila Malafaia. Outros e outros que tem aí. E venha conversar a besteira comigo. Às vezes a população sofre, pessoal. A Bíblia tem um relato que o próprio Jesus fala. Meu povo. Ele perece. Por falta de conhecimento. Mesmo assim somos nós. Que estamos perecendo. Porque falta de conhecimento. Até o seu voto ao Jair Bolsonaro. Isso é minhas palavras, pessoal. Se vocês gostaram. Se não gostaram é assim. E se gostaram se inscreve. Se não gostaram também se inscreve. E tchau pro Lulo. Tamo junto aí. Deu? Tamo junto aí. Preste atenção em quem você vai votar. Hoje, dia 7 de setembro. Codial pra se matar aí atrás de Jair Bolsonaro. Preste atenção. Viu? Preste atenção. Você não sabe o que é sofrimento, não. Deixa o voto ao Jair Bolsonaro. Você tá vendo já, né? Deixa o voto ao Jair Bolsonaro. Ele ganha a lição de novo aí. Pra você ver uma coisa. Se Jair Bolsonaro ganha essa lição de novo. Você vai ver uma coisa. Vê o que eu tô lhe dizendo. A você. Deixa um bom dia. Boa tarde. Tamo junto aí. Se inscreve no canal. Deu?